A Grã-Bretanha estava em guerra. A Alemanha nazista havia invadido a Polônia e marchava pela Europa com a esperança de conquistar todos os países em seu caminho. Winston Churchill precisava de um novo tipo de agente para combater os nazistas. Ele precisava de pessoas que pudessem explodir pontes, roubar armas, embatir prédios e causar caos para o exército alemão. Então ele criou a SOE, o Executivo de Operações Especiais. A missão dos homens e mulheres da SOE era sabotagem, subversão e guerrilha por trás das linhas inimigas. Eles eram ensinados a faltar de paraquedas em território inimigo, enviar mensagens de rádio codificadas e roubar planos secretos dos nazistas. Seria necessário um treino intenso, seria necessário uma escola, uma escola de espionagem. Bem-vindos, aqui é Marcos Mendonça, vamos conhecer os espiões da Segunda Guerra. O que aconteceu, afinal de contas? Quem sabe? O recrutamento de agentes para a SOE também era altamente secreto. A maioria dos novos recrutas nem sabia o que eles estavam sendo entrevistados para ser um agente. Eles eram levados para escritórios de aparência normal e questionados como se fosse uma entrevista de emprego. Se eles não passassem nessa entrevista, eles eram apenas inadequados para aquele trabalho. Mas caso eles fossem aprovados, eles eram informados que estavam indo para a escola de treinamento da SOE. Bom, e aí, o que começava? O primeiro teste para o novo agente que estava chegando à escola era mais ou menos assim. As escolas de treinamento paramilitar estavam localizadas em dez diferentes pavilhões de caças espalhados pela Escócia. O novo recruta era deixado a quilômetros de distância do lodge e caminhava o resto do caminho. Essa pequena caminhada incluiu pântanos de lamacentos, penhascos escarpados e às vezes rastejando por cerca de vivas ou sobre cerca de arame. Quando os recrutas chegavam ao alojamento enlameados, arranhados e sangrando, eles eram informados que haviam passado o primeiro teste. Se eles não conseguiam encontrar a pousada, eles conseguiam uma viagem grátis para casa. O treinamento físico significava ficar em forma como se fossem soldados comuns. Então, além de exercícios, que seriam essa parte do treinamento físico, os recrutas assistiam aulas de construção de bombas e manuseio de armas. Homens e mulheres foram ensinados a atirar com o Colt 45, Colt 38 e as metralhadoras STEAM, que eram metralhadoras britânicas de 9mm. Na realidade, os alunos foram ensinados a atirar da mesma forma que os soldados, ou seja, para armirar e atirar. Mas não precisava ser tão preciso, tinha que ser rápido. A velocidade era fundamental para permanecer vivo. Eles também foram ensinados a atirar duas vezes para que tivessem uma melhor chance de acertar seu alvo. Era chamada de sistema Double Tap e era exclusivo da SOE. O treinamento também foi dado em luta com faca, combate à mão lua. Os agentes foram avisados que nunca deveriam ficar sem uma arma, mas apenas no caso disso acontecer, eles precisavam conhecer técnicas de luta de rua. O treinamento exclusivo era um requisito para todos os recrutas, porque a sabotagem era uma alta prioridade para os agentes SOE. Os agentes precisavam saber como colocar explosivos para derrubar uma ponte, destruir uma ferrovia. Isso seria causar problemas significativos para o exército nazista e retardá-los em sua marcha para a Europa. Quando os recrutas completaram com sucesso o seu treinamento para militar lá na Escócia, eles então eram enviados para escolas de treinamentos especializados. Algumas dessas escolas foram alojadas na propriedade de Lodmontar, lá em Beleu, lá na Inglaterra. Dentro de escolas especializadas, os novos agentes foram treinados em assuntos como roubo. Ah, no Brasil... Os professores eram muitas vezes ladrões reais que haviam sido libertados da prisão sob a condição que ensinassem o seu ofício aos agentes da SOE. Os agentes aprenderam a arrombar fechaduras, arrombar cofres e roubar edifícios fortemente vigiados. Eles também aprenderam a fazer cofres de chaves. Bom, eles carregavam uma caixa de cópia que havia sido preenchida com uma substância semelhante à argila, chamada plasticina. Quando eles apertavam a chave na plasticina, a cópia era feita e, a partir dessa impressão, eles o utilizavam para poder abrir qualquer fechadura. Os outros agentes da SOE aprenderam a falsificar documentos, fazer eles cifrar códigos, operar rádios portáteis e explodir fábricas. Qualquer coisa que cause problemas para o exército nazista foi ensinado e usado pelos agentes da SOE. Depois de concluir esse treinamento especializado, os novos agentes tiveram que aprender salto de paraquedas. Ou seja, vou lembrar para vocês, né? Quase todos os agentes da SOE foram lançados atrás do inimigo e língua de paraquedas. Os agentes usavam uma pequena pá amarrada à perna para o propósito de enterrar-se do paraquedas de macacão depois que eles pousavam. Muitas vezes os aviões tinham que voar baixo para não serem vistos para o radar. Já pensou salto de paraquedas em baixa altitude? Parem isso. Alguns dos agentes da SOE voltaram para contar suas histórias. Muitos outros morreram tentando impedir os nazistas de matar o povo judeu e tomar a Europa. Centenas de operações foram bem-sucedidas da SOE. Elas foram realizadas em países ocupados por nazistas. Como na França, por exemplo, esses agentes explodiram uma central elétrica e danificaram um submarino alemão. Lá na Tchecolováquia, um esquadrão de ataque da SOE assassinou um dos comandantes de Mitre. E lá na Grécia, os agentes explodiram uma ponte ferroviária e interromperam o abastecimento de chegar ao exército nazista. Mas o SOE teve uma grande vitória na Noruega, o direito a morrer delas, quando os agentes da SOE destruíram a usina de água pesada em Vemork. Isso acabou com o programa da bomba atômica nazista. No final da guerra, o primeiro-ministro Winston Churchill estava orgulhoso de sua escola de espionagem e dos homens e mulheres que serviram ao seu país e muitos deles deram por isso em sua vida. Eles causaram um caos para os nazistas. Histórias de espiões são sempre interessantes, trazem um clima, mas o mundo real foi muito cruel. Muitos deles realmente morreram para deixar o mundo livre. O legado deles deve ser lembrado e preservado para sempre. Se gostaram, dê seu like, se inscrevam para mais vídeos, comentem, distribuam esses vídeos em todas as suas redes. De uma forma top secret, é claro. Ficamos por aqui até o final. Quem sabe? Tchau. 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 Tchau.